Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas para você que quer parecer que é mais forte, tem um corpo mais muscloso, que é mais sarado, então se liga nessas 7 dicas. E é o seguinte, teve uma galera aqui pedindo, pô Thiago faz vídeo não só para quem é magro, para quem é gordo, para quem tem corpo normal, então esse vídeo é para você também. E claro, se você já tem corpo aí forte, já é sarado, se liga que essas dicas vão te valorizar mais ainda. E se você curte conteúdo de moda masculina, está caindo aqui no canal pela primeira vez por conta desse vídeo, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E se você ainda não faz parte do De Boa Clube, cara, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que lá eu explico melhor o que é. É um clube de vantagem que você recebe várias coisas aí de graça na sua casa e você também não paga nada para fazer parte do clube. Tem lista de transmissão, enfim, se você curte conteúdo de moda masculina, sai fuçando aí que tem várias paradas legais aqui no canal para você. Então bora para as dicas. Revelando o segredo de consultor de imagem é o seguinte, para quem quer parecer que é mais forte, tem mais músculos, a dica é você fazer o seu corpo parecer um triângulo invertido. Um triângulo vocês sabem o que é, né? Isso aqui. E aí um triângulo invertido é você colocar essa base para cima. Então o seu corpo fica com esse formato aqui, sabe? O ombro maior e aí ele vem afinando ali para a cintura e para as pernas. E tudo que você usa de acessórios, de roupas, que vão dando essa ilusão, isso vai fazer parecer você estar mais forte. Então se você tem corpo normal, se você é magro, se liga nessas sete dicas aqui. Primeira dica, casaco estruturado. São esses casacos que tem um outro tecido aqui no ombro ou tem uma costura mais grossa, enfim. Algum artifício que tem nesse casaco, nessa jaqueta, nesse blazer, que faça o seu ombro ficar mais destacado. Então você pega esse tipo de casaco aí e você dá uma levantada na manga e deixa o seu pulso, seu antebraço amostra. Que isso vai ajudar, sabe? Dar uma crescida aqui na parte de cima do corpo. Segunda dica, cores claras na parte de cima e cores escuras na parte de baixo. E aquela velha história, né? Cores claras ampliam e as cores escuras elas diminuem. E é isso que a gente quer fazer aqui, dar a ilusão de que a parte de cima é maior e que a parte de baixo é mais fina. Só que tem que ficar um asterisco gigante aqui. Se você estiver acima do peso, tiver uma barriguinha, não usa essa dica. Nada de botar a cor clara na parte de cima. É só se você for magro ou se você tiver o corpo aí em cima nem magro nem gordo. Você pega essa dica aí e vai fundo. Terceira dica, camisa Hanley. Essa camisa não é tão usada aqui no Brasil, mas ela é muito usada lá fora. E uma forma legal de usar ela é o último botão fechado e os dois de cima abertos. Isso, esse V que ela faz aqui, dá uma ampliada no seu ombro, chama atenção aqui pro seu rosto. E aí também afina o seu pescoço, enfim. Ela dá uma valorizada nessa parte do corpo. E se ela for de manga curta e justa, melhor ainda. Quarta dica, deixar os dois primeiros botões da sua camisa aberto. Porque ele vai dar o mesmo efeito da camisa Hanley. E aí, essa camisa já é mais usada aqui no Brasil, já é mais fácil de você encontrar também. E a ideia é a mesma. Quinta dica, manga raglan. Manga raglan são essas camisas que tem essa costura aqui na diagonal, sabe? Na manga. Essa costura aqui vai ampliar o seu braço. Mas assim, um grande asterisco aqui. Essa dica é se você tiver o ombro quadrado. Se você tem o ombro caído ou o ombro um pouco arredondado, o meu não é tão quadrado. Ele é um pouco, sabe? Arredondado. Essa camisa não é uma boa opção pra mim, pra gente, né? Que tem um ombro assim, porque ela dá a sensação que seu ombro é caído. Sabe? Seu ombro tá mais caído. Ela só é uma opção se você tiver o ombro quadrado. Que aí ela vai ampliar o seu braço. Sexta dica, camisa oversize com a manga justa. Mas se a sua camisa oversize não tiver a manga justa, você pode dar essa dobra aí do lado que ela vai dar o mesmo efeito. E cara, a camisa oversize, ela vai te alongar e se ela for justa no braço, ela vai dar uma ampliada ali no seu braço. E a dobra pode ser tanto essa que eu mostrei aqui, como pode ser uma dobra normal, sabe? Se for uma camisa que ela seja justa, mas tenha a manga um pouco comprida, você pode só dar uma dobra aí normal que ela já vai causar esse efeito. Essa linha que a dobra vai fazer no seu ombro vai ampliar aí o seu braço. Antes da sétima dica, me dá uma moral, curte esse vídeo. Se essas dicas aí estão sendo relevantes pra você, se você tá assistindo até aqui, me dá essa moral, curte o vídeo, esse joinha aqui embaixo, beleza? Sétima dica, camisa por dentro da calça ou da bermuda. Essa dica, ela não é válida se você tiver barriga. Que aí, né, ela vai ressaltar ali a sua barriga. Não vai fazer esse efeito de, né, triângulo invertido. E aí, mas se você não tiver barriga, essa dica é ótima pra você. E se for você ainda usar a camisa levantada, ou deixar o antebraço, a amostra, o pulso, vai causar ainda mais o efeito, né, dessa, de ampliar aqui em cima. Mas pode ser também uma camiseta de malha, dá o mesmo efeito. Você pode pegar a camisa aí, o Versailles que eu falei aqui, coloca essa camisa por dentro da calça ou da bermuda. Se for uma calça de alfaieta aí, então, ó, vai ficar top. Então é isso, a gente se vê lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina. Ou no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!